A chama anda comigo e não corro o perigo Entre o medo e o castigo ao lado do inimigo Fazer o que eu passei, fazer o que eu fiz Pelo caminho da verdade até chegar aqui Alimentando o reino e toda insanidade Queimando até a alma na fogueira das vaidades Escolher entre as poeiras e prioridade Liberdade, igualdade, necessidade Para um gigante morto, um povo entorpecido Andam falando demais, opressor oprimido Segue o discurso de ódio, segue na volta de fé Eu vou buscando esperança pra me manter de fé Quando acaba o amor, quando acaba o respeito Até me derram demais pra essa vaca ser feita E o ego segue feliz Refeito miserável, criação ilusão Refeito assustentável Sobrevivendo no sistema natural Eu passo o tempo bem, eu passo o tempo mal É esperança de chegar aqui Liberdade, igualdade, não levam a seguir Sobrevivendo no sistema natural Eu passo o tempo bem, eu passo o tempo mal É esperança de chegar aqui Liberdade, igualdade, não levam a seguir Luz com a variação Agora eu entro no jogo Carranza e pavilhão silêncio Eu pretendo escorro O menino do gorro Vai em busca do torro Xenofobia, não gira, não rode O tom que se rola Quintofobia na vida Cê sabe o mundo da volta Trabalho e conquista Conquista sua nota Voltadinho de bota Sua chance é remota Adolescente, amado, só dentro da rota Da terra ao asfalto De São Paulo ao Nordeste Esse rap tem vida Que ele quase se mexe O poder tá na mão Sempre de quem não merece Desviando o milhão E a seca aqui no Nordeste Terra improdutiva E você segue a deriva Não fica as grinsas Ferida, de passagem solida O povo foi traído Dormindo no barulho Olha nós aqui de novo Da p*** do bagulho Sobrevivendo no sistema natural Eu passo o tempo bem Eu passo o tempo mal Que a esperança de chegar aqui Libertade, igualdade, não levam a seguir Sobrevivendo no sistema natural Eu passo o tempo bem Eu passo o tempo mal Que a esperança de chegar aqui Libertade, igualdade, não levam a seguir Tchinko, chinko Tchinko, chinko, chinko Sobrevivendo no sistema natural Eu faço o tempo bem, eu faço o tempo mal É esperança de chegar aqui Liberdade e vontade nos levam a seguir Sobrevivendo no sistema natural Eu faço o tempo bem, eu faço o tempo mal É esperança de chegar aqui Liberdade e vontade nos levam a seguir